Mais respeito com o brabo aí, fechou vagabundo? É o DJ Metralha e tu tem que respeitar Metralha que tá no toque dessa cachorrada Esse é o DJ Metralha, o mais brabo de Sorocaba Tô cheio de ódio no piro e hoje que eu acabo com essa vagabona Tô cheio de ódio no piro e hoje que eu acabo com essa vagabona Tô chupando minha piroca, eu balanço no guarda-chuva Tô chupando minha piroca, eu balanço no guarda-chuva Se tu quer tu vai tomar, vai tomar, vai tomar Se tu quer tu vai tomar, vai tomar, vai tomar Tô chupando minha piroca, eu balanço no guarda-chuva Tô chupando minha piroca, eu balanço no guarda-chuva Tô chupando minha piroca, eu balanço no guarda-chuva Toma jatada, jatada safada Toma jatada, jatada na boca